Sinto as nuvens de papel Vem me dizer se a cadeira vai morrer de tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você O amarelo fica azul e os habitantes vão pro sul Sinto a vela se apagando, os marcianos vêm chegando Vem sem saber se a cadeira vai morrer de tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você Sinto as nuvens de papel, hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal, mas o incenso é nacional Vem me dizer se a cadeira vai morrer de tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você O amarelo fica azul e os habitantes vão pro sul Sinto a vela se apagando, os marcianos vêm chegando Vem sem saber se a cadeira vai morrer de tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você